Eu sou do bonde dos menor que persegue a checa das novas Gostou da minha pegada, disse que eu sou foda Já que tu quer se envolver, fica de quatro, levanta essa bomba Vai, pá nessas filha da pá, nessas filha da pá, nessas filha da puta Vai, pá nessas filha da pá, nessas filha da puta Vai, pá nessas filha da pá, nessas filha da puta Vai, toma 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 Vem na movimentação Vem na movimentação Filha da puta Balança, balança Balança o bucetão Balança, balança, balança Paralho, paralho Ô DJ E aí DJ Home, tá ligado né? Solta essa porra aí ô seu filha da puta Eu sou do bonde dos menor que persegue a checa das novas Gostou da minha pegada Gostou da minha pegada, disse que eu sou fora Já que tu quer se envolver, fica de quatro, levanta essa bomba Vai, pá nessas filha da pá, nessas filha da pá, nessas filha da puta Vai, pá nessas filha da pá, nessas filha da puta Vem na movimentação Vem na movimentação Vem na movimentação, filha da puta Balança, balança, balança o porcentão Balança, balança, balança Caralho, caralho Não importa se é da rua ou de raça Cachorra é cachorra